E aí pessoal, vou mostrar pra vocês aqui como que é uma mina de ouro Estamos aqui no Morro do Fogo Vamos entrar aqui, ó Vou mostrar pra vocês aí Há muito tempo entrei aqui, olha Tem que ter coragem, rapaz, pra trabalhar aqui embaixo Olha A galeria, olha Rapaz Muita coragem Ser humano é impressionante Acho que o meu limite é só ter ali Naquela pequena porta ali, olha só Aqui já estão abrindo uma nova galeria, olha Não dá nem pra ver direito Rapaz do céu, muita coragem, viu Olha Há muito tempo atrás eu entrei aqui Há mais de 10 anos Essa galeria vinha só até aqui, ó Hoje, olha só Como que tá ali pra frente Não tem nem coragem mais de descer ali Rapaz, dá medo, viu Quem tem muita fobia não entra aqui não Olha Olha Aqui pro lado, olha Quem tem coragem de entrar aqui Eu não entro aqui nem se me pagar o dinheiro do mundo O dinheiro que tem O mais rico do mundo tem Eu não tenho coragem de entrar aqui Olha lá como que tá lá Lá fora Dá pra ver só um tacho de luz, olha Olha Rapaz do céu Não tem coragem não Olha É pessoal, meu limite é só ter aqui Mais pra frente lá Tem muito caminho ainda, valeu Vamos voltar aqui, viu Aqui A coisa aqui, né Pra amador não Valeu Vamos subindo pra vocês verem Olha Tudo em busca do ouro, olha Olha o teto Ah, rapaz Muita coragem Se me dar o dinheiro do homem mais rico do mundo Eu não tenho coragem de ir mais pra frente ali Trabalhar num lugar desse Olha Rapaz do céu, é Não é brincadeira não E aí, que bom Ó, os rapazes Vai entrar aí, ó Desci até o máximo, né E eu não tenho coragem não Fui até meu máximo, hein pessoal É só Saindo daqui Você vê lá A igreja do Morro do Fogo, olha Então foi isso aí, pessoal Um vídeozinho pra você Mostrar pra vocês Como é que é um O garimpo aqui Lá na frente é a igreja do Morro, olha Mostrar pra vocês aqui E aí, tudo é a comunidade do Morro do Fogo, olha No município aqui de Aero Cardoso Valeu Dizem que é bom Dizem que é bom E aí, tudo é a comunidade do Morro do Fogo, olha E aí, tudo é a comunidade do Morro do Fogo, olha